Olá, o ministro da saúde Alexandre Padilha concedeu entrevista coletiva em Santa Maria no Rio Grande do Sul para atualizar os dados sobre feridos no incêndio em uma boate na cidade gaúcha ocorrido na madrugada de domingo. Acompanhe. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Então 64 pacientes internados em Santa Maria e 27 pacientes em ventilação mecânica. Na cidade de Porto Alegre e Canoas, nós temos um número de pacientes que estão em ventilação mecânica, chega nesse momento a 54 pacientes em ventilação mecânica na cidade de Porto Alegre e na cidade de Canoas. 54 em ventilação mecânica em leitos de UTI. Desses 54 de Porto Alegre, somando com os 27 aqui de Santa Maria, nem todos eles, alguns já estão evoluindo positivamente para a retirada do tubo da ventilação mecânica, sobretudo em Porto Alegre. Nós tivemos hoje ao longo do dia três pacientes que foram retirados da ventilação mecânica em Porto Alegre. Tem alguns pacientes em Porto Alegre, aqui em Santa Maria, que ao longo da noite também tem um trabalho de melhoria da parte ventilatória. Nós consideramos que ainda temos 75 pacientes em estado crítico com risco de óbito, como já havíamos falado hoje pela manhã. Alguns dos que estavam hoje de manhã evoluíram positivamente, saíram dessa situação de estado crítico, outros entraram. Então, se mantém o número de 75 pacientes em estado crítico, todos eles em leitos de UTI, com profissionais especializados, tanto aqui em Santa Maria, quanto em Porto Alegre, em centros de referência de tratamento, com estrutura absolutamente montada. A nossa estratégia, até ontem, de remanejamento de pacientes para Porto Alegre, que era para liberar leitos de UTI, se fossem necessários, em Santa Maria. Nós temos garantido hoje 30 leitos de UTI livres em Santa Maria, que podem ser utilizados, caso seja necessário. Nós estamos aí já completando mais de 60 horas, não existiu nenhum óbito entre os pacientes internados aqui nos hospitais de Santa Maria, de todo esse período. No caso de Porto Alegre, no HPS, nós temos um paciente chamado Gustavo Marques Gonçalves, que ele entrou já no que nós chamamos do protocolo de morte encefálica, onde se faz uma avaliação sobre resposta a dados, são um conjunto de exames, a família do Gustavo Marques Gonçalves já sabe disso, está acompanhando o protocolo. Nas próximas horas, nós poderemos ter a confirmação da evolução do protocolo de morte encefálica. É um paciente grande e queimado, com mais de 70% da área corporal queimada, tinha queimadura em face, tórax, abdômen, membros. É um paciente em um estado muito grave. Quando nós falamos do protocolo de morte encefálica, são um conjunto de exames que são feitos por dois médicos, acompanhados com autorização da família, para identificar se esse paciente tem resposta. Se não tiver resposta, a gente classifica isso como morte encefálica, morte cerebral. Então a família está acompanhando, estamos em contato permanente com o HPS, direção do HPS, a mãe do Gustavo Marques Gonçalves está junto com ele, está acompanhando e nas próximas horas poderemos ter a confirmação do resultado final do protocolo de morte encefálica. Nós não tivemos, reduziu muito a procura nos prontos atendimentos, tanto aqui em Santa Maria, quanto em outros municípios, porque estavam todos eles em alerta, de novos casos de pessoas que procuram serviços com aquele quadro que nós chamamos da pneumonite química. Nós tivemos ainda hoje três pacientes que procuraram o pronto-atendimento, a UPA 24 horas, estão em observação por conta disso, mas nós não tivemos mais casos de pacientes que chegaram com esses sintomas de tosse, falta de ar, cansaço, e que evoluíram rapidamente para um quadro de insuficiência respiratória, que tiveram que ser ventilados. Citar um exemplo para vocês, que eu comentei hoje de manhã cedo. Tem uma paciente que, inclusive uma barman, era uma barman da boate, ela quando inclusive teve o momento do incêndio, ela pulou dentro do freezer para se proteger, para fugir da fumaça, depois ela saiu do freezer quando começou a sentir muito frio, saiu caminhando, foi pisoteada, conseguiu sair da boate, tinha no sábado, no domingo de madrugada, sentindo um pouquinho só de tosse, sem sinais, foi para casa, estava dormindo, quando ela estava dormindo, que a mãe dela percebeu que ela estava mais cansada, veio no domingo, no final da tarde, para a UPA 24 horas, e foi imediatamente, entrou em ventilação mecânica, nós transferimos para Porto Alegre. Quando eu fui segunda-feira de manhã para Porto Alegre, a mãe dela foi junto comigo, de carona no avião, viu essa paciente e ela, felizmente, hoje já saiu da ventilação mecânica. Então, é um quadro que ele pode avançar muito rapidamente, para um quadro de insuficiência respiratória. Então, a gente mantém o alerta para os jovens que estiveram na boate, qualquer sensação de tosse, falta de ar, cansaço, procurar os serviços de pronto-atendimento aqui em Santa Maria. Se for em outro município do Rio Grande do Sul, informar para o profissional de saúde que esteve na boate, no dia da tragédia do acidente, que esses profissionais estarão preparados para desconfiar desse diagnóstico, começar imediatamente o que nós chamamos do protocolo de tratamento. Terceira, a nossa grande prioridade é o alívio, suporte psicológico, atendimento médico para os familiares, continua a ação, como desde ontem foi desmontada a estrutura no ginásio. Nós passamos a ter uma estratégia que é montar no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS AD 2, aqui em Santa Maria. Está funcionando 24 horas para receber familiares, vários familiares ontem e hoje foram, procuraram. Nós pegamos a lista de municípios e de endereços dos estudantes, conseguimos essa informação com a universidade. Então, nos outros municípios estamos informando profissionais, psicólogos, profissionais da saúde mental para procurar e ajudar os familiares. E no dia de hoje, o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde e uma equipe da PUC do Rio Grande do Sul, que já atuou numa situação parecida das Torres Gêmeas, naquela tragédia das Torres Gêmeas, estão fazendo um trabalho específico com os familiares de pacientes que estão em Porto Alegre. São pacientes que devem ficar um período mais prolongado na UTI, tendo um trabalho específico com a força, a tarefa psicológica para esses familiares. Vocês vão achar que eu estou com pneumonite também. Vamos lá? Acho que é isso. Dúvidas? Pessoal, eu queria falar uma coisa importante. O município montou lá no ginásio, lá no CDM, uma estrutura para dar assistência, informação aos familiares. Por exemplo, tem muitos familiares ou amigos que querem saber se o paciente está internado, qual hospital que está internado. Essa informação está lá, ela fica disponível para os familiares lá no CDM do município. Deslocamento, apoio a deslocamento, qualquer outra situação. Então, os familiares que queiram saber se seus parentes, amigos estão em hospitais, estão internados, procurem esse polo do CDM. Em todos os hospitais onde tem pacientes internados, também foi montada uma estrutura, com apoio da Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde, o município, a própria direção dos hospitais, de aconselhamento das famílias, acolhimento, orientação das famílias em relação à evolução dos seus pacientes, além, obviamente, do próprio trabalho da equipe médica de enfermagem, que já faz isso permanentemente, com todo o cuidado e a preocupação de informar os pacientes. Então, nós temos 75 pacientes, que nós consideramos pacientes em estado crítico, que têm risco de óbito, estão em UTIs bem estruturadas, com cuidado, profissionais especializados. Nós trouxemos o que nós chamamos de uma força-tarefa de fisioterapeutas, que nesse momento, esse quadro respiratório, quem está em ventilação mecânica, é muito importante o trabalho de fisioterapia, então, tem a força-tarefa de fisioterapeutas, reforçando a equipe que já tinha em Santa Marinha e Porto Alegre, trouxemos fisioterapeutas do Paraná, do Centro de Referência de Queimados, fisioterapeutas na parceria com outros hospitais, na ação do Ministério da Saúde, e vamos continuar mantendo equipes que façam rodízios das equipes locais, ou das equipes que foram trazidas, para a gente manter a assistência completa a esses 75 pacientes que estão em ventilação mecânica em estado crítico. Não, não, nós tivemos pacientes que tiveram alta aqui em Santa Maria, que estavam internados e tiveram alta. Nesse momento, nós temos 61 pacientes aqui em Santa Maria e 27 pacientes em ventilação mecânica em Santa Maria. 61 e 64? 64, desculpa, 64. E fora de Santa Maria, ministro? Não é, gente, ó, gente, esses dados, a gente faz sempre dois relatórios. Tem paciente que teve alta, mas tem paciente que é internado. Então, você não pode falar que é um paciente que teve alta, né? Então, nesse momento, são 64 pacientes internados nos hospitais de Santa Maria, 27 em ventilação mecânica. Nós tivemos mais altas e tivemos pacientes que não estavam internados e que passaram a ficar internados em observação. A recontagem de mortos chegou, a número de óbitos, ministro? Teria subido mais três e duas quatro pacientes não haviam sido contabilizados? É, esse dado foi confirmado pela Defesa Civil, é sempre a Defesa Civil que confirma esse dado. A Defesa Civil confirmou hoje, com o dado do IML, são 234 óbitos. Até o momento, nós não tivemos nenhum óbito dos pacientes que estão nos hospitais, mas nós temos esse caso no HPS em Porto Alegre, que é um jovem grande queimado, mais de 70% da área corporal queimada. Então, face, tórax, abdômen, membros, e que já entrou no que nós chamamos do protocolo de morte encefálica. A conclusão desse protocolo será feita nas próximas horas, o HPS já está junto com a família desse paciente, deve ter a confirmação da morte encefálica, é possível que tenha nas próximas horas, minutos, vai ser feito pelo HPS junto com a família. A maioria dos queimados está em Porto Alegre? A grande maioria dos queimados, nós temos pouquíssimos casos de queimados aqui, e que só não foram transferidos, porque eles estavam, o que nós chamamos de instáveis. Sempre tendo que a droga vasoativa para segurar a pressão, ou a forma da respiração dele, então, tinham risco de ser transferidos via aérea. Então, por isso, ficaram aqui e com toda a estrutura, com a estrutura adequada de estarem aqui, porque são pacientes que estão em UTI, os grandes queimados quando estão na UTI, o principal é o cuidado intensivo da UTI, tanto da condução ventilatória, quanto os cuidados para segurar a pressão, o cuidado de evitar a infecção. Depois, tem outros cuidados específicos de queimados que são feitos depois que sai esse momento mais crítico da UTI. A grande maioria, são pouquíssimos casos de queimados que ficam ainda, ficaram aqui em Santa Maria. Nós temos, notadamente, um caso de grande queimado que ainda está em Santa Maria, que não foi possível transferir nesse período. Nós tínhamos pacientes em Juí, em Caxias do Sul, desde domingo. Nesse momento, os pacientes estão concentrados em Porto Alegre e em Canoas. Nós temos três pacientes em Canoas, que evoluíram, inclusive, bem hoje. De manhã cedo, tinha uma avaliação que eles iam precisar de usar diálise. Agora, no final da tarde, foi fechada a avaliação que não precisa usar diálise. Temos três em Canoas e os demais pacientes em Porto Alegre. Ministro, o senhor tem informação de quantas altas tiveram lá? O senhor pode passar? A gente pode passar essa informação depois, detalhadamente, quantas altas tiveram. Tá certo? Ministro, se faz necessário doação de pele, doação de sangue, em quais países ajudaram o Brasil até esse momento? Em relação aos estoques de sangue, desde o começo, os estoques não foram comprometidos. O estoque do Hemocentro do Rio Grande do Sul esteve permanentemente em um estágio satisfatório. Mas nós abrimos uma campanha de doação de sangue desde a segunda-feira, aproveitando o ato, a vontade e solidariedade do povo brasileiro. Sempre é bom doar sangue, que é importante, inclusive, para recompor estoques. E alguns pacientes vão ficar por um período prolongado em UTI. Então, pode ter necessidade de sangue nesse período. Então, é importante as pessoas doarem sangue, devem doar sangue no município mais próximo da sua cidade. Não precisa vir a Santa Maria para fazer a doação de sangue. Em relação à doação de mantimentos, equipamentos, insumos, só doar aquilo que a Defesa Civil solicitar e aonde a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul solicitar. Não faça nenhuma doação que não seja demandada pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e no local que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul solicitar. Em relação à pele, o Brasil tem três grandes bancos de pele que foram mobilizados. Tanto o Rio Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo. Esse tecido já foi, inclusive, transferido para o Rio Grande do Sul. Alguns pacientes grandes queimados, que são a minoria dos casos graves, vão precisar de uma espécie de transplante de pele ao longo do tratamento. E eu já acionei pessoalmente o Ministro da Saúde de Cuba, o Ministro da Saúde da Argentina, o Ministro da Saúde do Uruguai, o Ministro da Saúde do Peru, desde o domingo, que se colocaram à disposição de transferir tecidos desses quatro países de bancos que nós conhecemos, caso seja necessário. Essa programação está sendo feita. Se for necessário, nós teremos esses bancos de pele à disposição, além de outras tecnologias, por exemplo, como produção a partir de células-tronco, que podem ser utilizadas, se for necessário. Você acompanhou ao vivo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a entrevista coletiva concedida pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele atualizou o número de pacientes internados e em tratamento e os pacientes que já tiveram alta após incêndio fatal na cidade gaúcha. O ministro informou ainda que reduziu a procura de pessoas por atendimento por causa da chamada pneumonia química, que tem como sintomas tosse, falta de ar e cansaço. Na madrugada de domingo, um incêndio provocado dentro de uma boate de Santa Maria matou mais de 230 pessoas. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho